A CIDADE NO BRASIL Escuta, esse não foi o nosso acordo. Você disse que faria tudo pra salvar o bebê? Vivo, não dá pra liberar seu filho ainda. Pode acreditar, é melhor assim. Falou a mulher mascarada que só mente pra mim. Enquanto descansava, fiz um diagnóstico de rede. Monitoramento de quiral e sistemas holográficos normais. Infelizmente, nossa impressora quebrou. Eu sei, eu sei. Depois de todo o trabalho que teve pra trazer os materiais, a culpa é nossa. A gente encomendou uma peça, mas nunca chegou. A impressora precisa disso pra se comunicar com a rede quiral. Os molas devem ter roubado. Tenho certeza que atacaram o portador. Minha suspeita é que levaram à zona de entrega deles, que fica bem no meio do território inimigo. Será que você não topa roubar nossa propriedade de volta? Não conheço ninguém mais qualificado que você. Então a mama pôs um diagrama de torre de vigia no seu CQP. Se não tiver com você, pode fabricar um. Nunca se sabe quando vai ter que reconhecer uma área. Não defe without me, porque é muito. Não moça também. Nossa, sei que não se cornersou. Mais, cara mesmo. Mas esse tipo queanıza é muito estranho. Não pode fazer isso. Vamos lá. Atenção Obrigado. Seja por regra ou hábito, a maioria dos mulas leva remessas roubadas para casa. Encontre a caixa e pegue a carga de volta. Simples assim. Mas cuidado, eles estão armados. Se isso der errado, esteja pronto para lutar. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Zonas de entrega dos mulas sempre tem gente. Cuidado para não te achar. Seja discreto e ánimo. Devagar para não fazer tanto barulho. Seja discurso. 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 Tchau. 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 Construção concluída. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.